E aí povo, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Wesley Teixeira e estou aqui para mais um vídeo nesse canal sobre saúde, que se você colocar em prática cada uma das dicas passadas você vai colher os frutos, vai colher os resultados, melhorar a sua qualidade de vida com uma qualidade de vida que você provavelmente nunca sonhou ter, nunca imaginou que fosse possível ter, beleza? No vídeo de hoje estarei comentando sobre uma modalidade de exercício físico essencial para quem quer melhorar a saúde de vida, a qualidade de vida em geral não só para perder peso, mas que vai ajudar a regular seus hormônios melhorar a sua saúde metabólica, mental, física claramente e tantas outras coisas, melhorar a qualidade do seu sono enfim, vai melhorar uma porção de benefícios no seu dia a dia se você colocar em prática Eu já falei sobre o HIIT, que é uma das modalidades mais especiais que realmente trazem mais benefícios e hoje eu estarei falando sobre outra ação, sobre outra ferramenta sobre outro recurso de saúde que você pode colocar no seu dia a dia também aí alternando com o HIIT, que você vai também melhorar a saúde do seu coração a sua saúde cardiovascular e respiratória, beleza? Basicamente eu estou falando do aeróbico, mas não aeróbico como é conhecido que é ali uma caminhada ou um trotezinho ali entre 5 e 8 km por hora algumas pessoas até 10, dependendo, né? uma corridinha mais rápida mas eu estou falando do aeróbico de alta intensidade que é você percorrer aí no mínimo, em média, pelo menos 12 km por hora se você conseguir ir um pouco mais, melhor ainda mas você manter aí esse ritmo de 12 km por hora ali por 10, 15, 20 minutos se você fizer isso diariamente ou ali dando espaço de intervalo com o HIIT você vai realmente melhorar a sua saúde cardiovascular e respiratória o HIIT, ele é focado para melhorar a capacidade cardíaca a força cardíaca esse, o aeróbico de alta intensidade que ele não é de picos, né? com períodos de descanso, como é o HIIT mas ele é constante, uma velocidade constante você vai não estar melhorando a sua capacidade e a sua força cardiovascular mas você vai estar melhorando a sua resistência cardiovascular e respiratória as duas coisas são essenciais a capacidade e a força cardíaca é mais importante se você tiver que escolher entre um ou outro, faça o HIIT mas o importante é você fazer os dois para você ter tanto a capacidade e a força cardiovascular e respiratória quanto o aeróbico de alta intensidade para você ter a resistência cardiovascular e respiratória e se você fizer isso no seu dia a dia você vai perceber o quanto também você vai melhorar a sua disposição vai melhorar o seu sono, a qualidade do seu sono, né? o quanto você vai melhorar também os marcadores metabólicos, né? como glicemia, insulina, hemoglobina glicada entre outros exames também de marcadores inflamatórios e metabólicos o que vai demonstrar que você realmente melhorou a sua saúde geral você também vai melhorar os marcadores hormonais, né? testosterona, entre outros hormônios os neurotransmissores também você vai ser uma pessoa mais satisfeita consigo mesma mais feliz no geral você vai ser uma pessoa mais feliz no geral enfim, são tantos benefícios que o vídeo aqui ficaria longo demais dizer sobre cada um deles mas faça o teste você mesmo acabe de assistir esse vídeo se programe para a partir de amanhã ou da próxima semana variar de acordo com o que você estiver vendo esse vídeo já se programe para colocar em prática na sua rotina, no seu dia a dia esse tipo de exercício físico principalmente em conjunto com o HIIT com a musculação e faça isso diariamente ou alternando entre eles e fica de acordo com a sua preferência tenha cuidado para não ter um overtraining ou seja, treinar demais em excesso porque isso é prejudicial e no caso, como dito aqui o aeróbico de alta intensidade ele deve ser feito até 20 minutos no máximo até 30 minutos maratona, como você pode ver pega um atleta de maratona e pega um atleta de 100 metros rasos como o Zen Bolt você vai ver a total diferença na qualidade muscular do corpo na definição muscular deles quanto no aspecto de saúde da pele e tudo mais pega da mesma idade você vai ver a diferença um atleta de maratona um maratonista é muito mais aparenta ser muito mais velho de qualidade enquanto um de 100 metros rasos ou seja, de explosão como é o HIIT aparenta ser muito mais jovem com uma qualidade muscular de pele muito melhor porque realmente é muito mais benéfico a maratona exercícios moderados de moderada intensidade mas por longos períodos como é a maratona por uma hora duas horas enfim por mais de 30 minutos como dito eles são prejudiciais isso já está comprovado por vários estudos científicos porque através a partir dos 30 minutos nessa intensidade moderada o nosso corpo quando nós estamos fazendo exercício ele produz tanto substâncias antioxidantes benéficas neurotransmissores hormônios e tudo mais benéfico para o nosso corpo para manter ali a atividade também e que vai nos causar vários benefícios no médio e longo prazo mas ao mesmo momento ele também produz vários radicais livres que são subprodutos tóxicos derivados aí da respiração do gás carbônico e vários outros processos metabólicos só que acontece que nós temos que ter mais substâncias benéficas mais substâncias boas para o nosso corpo ou seja mais substâncias antioxidantes do que substâncias tóxicas de subprodutos como são os radicais livres ou seja o equilíbrio entre eles tem que ser maior das substâncias benéficas isso acontece ali até os 20 minutos de exercício físico desse tipo de intensidade ou de musculação ali entre 40 minutos a uma hora você não precisa de mais de uma hora de musculação se você faz uma musculação bem feita enfim até esse tempo é perfeito passou desse tempo desses parâmetros de cada tipo de atividade você começa a produzir mais radicais livres do que antioxidantes ou seja o seu corpo vai ter mais substâncias tóxicas mais substâncias prejudiciais do que substâncias boas substâncias benéficas então por isso estudos tem mostrado principalmente randomizados o mais grau de evidência científica que o tempo ideal para aeróbico de alta intensidade nessa intensidade que é o que vai mais trazer resultados e mais benefícios ao médio e longo prazo é até 20 minutos no máximo até 30 minutos os pesquisadores alguns dizem 20 alguns dizem 30 para você ter certeza faz até 20 mas se você quer percorrer 10 minutos você ainda mantém um espaço de segurança até meio que transferir essa diferença de desequilíbrio entre essas substâncias e passar de maior substância benéfica e menos radicais livres para mais radicais livres e substâncias tóxicas de subprodutos para menos antioxidantes e substâncias benéficas aí basicamente é isso se você quer ser um maratonista um atleta desse tipo claramente seu objetivo primário não deve ser a saúde você sim deve manter uma alimentação saudável um sono regular e tudo mais todos os outros pilares da saúde mas no que tange a te ajudar de física você vai estar prejudicando o seu corpo claramente você fazer isso e todo o resto certo vai ser muito melhor do que se você fizer isso e fizer os outros mais ou menos ou fizer de forma ruim também por exemplo a alimentação todo dia comendo pizza lanche, sorvete assim por diante então faça o melhor conforme o seu objetivo claramente atleta o objetivo de um atleta não é saúde não pense nisso tem atletas que são dentro de cada modalidade mais saudáveis que outros e também de acordo com o estilo de vida em geral mas atleta em si o objetivo do atleta para a competição não é chegar lá com o máximo de saúde possível é chegar lá para bater recorde é chegar lá para ter o maior desempenho o melhor desempenho físico a melhor performance então é totalmente diferente o estilo de vida de um atleta tanto o alimentar de sono e tudo mais para sim ter o máximo desempenho ali que vezes combina com um estilo de vida saudável e a maioria não mas e é totalmente diferente do nosso estilo de vida de pessoas normais que querem ter uma qualidade de vida sensacional para realmente poder usufruir de tudo que a vida tem a oferecer no máximo do que o corpo pode entregar sem prejudicar em nada ou evitando ao máximo também que claro não temos como evitar tudo não temos como ter uma vida perfeita mas basicamente é isso você quer melhorar sua saúde sua resistência cardiovascular respiratória e prevenir não só doenças cardíacas mas melhorar sua saúde seu desempenho sua performance mental metabólica hormonal e tantos outros aspectos da sua saúde geral no seu corpo no dia a dia faça o aeróbico de alta intensidade como foi explicado aqui e depois de um mês de três meses seis meses se você olhar para trás fizer como se fosse um print da sua vida você vai ver que realmente você melhorou absurdamente não só a sua resistência cardíaca o seu condicionamento físico mas você melhorou também a qualidade do seu sono seus marcadores metabólicos hormonais seus exames de sangue em geral enfim você realmente vai melhorar se você fizer o que tem que ser feito beleza basicamente é isso espero que vocês tenham gostado não esquece de se inscrever no canal apertar o sininho para receber os próximos vídeos sobre saúde para você colocar em prática e sim de passo em passo de degrau em degrau poder chegar no 100% da sua saúde ter uma saúde que você nunca imaginou ou pensou o que teria se você gostou dá o like também se você não gostou dá o dislike comenta por que que você não gostou o que eu posso estar melhorando para realmente poder fazer desse aqui um canal com uma comunicação cada vez melhor para você realmente colocar em prática no seu dia a dia e realmente poder mudar a sua vida compartilhe esse vídeo com seus amigos familiares talvez até lance um desafio entre vocês ver quem consegue correr mais na primeira corrida e ver quanto cada um consegue ir melhorando dia a dia semana a semana e faça uma aposta entre vocês claro indo no limite de vocês não se prejudicando dentro disso e depois volte aqui nos comentários e conte como foi daqui um mês daqui três meses daqui seis meses o que vocês melhoraram que eu ficarei contente em ouvir também o depoimento de vocês beleza? sucesso para todos nós uma saúde de excelência para todos nós e até o próximo vídeo falou! Tchau! 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 Tchau!